Mais uma vez Eu avisei que era melhor Esquecer e só viver em paz Cadê você que deu um nó? Cria os sonhos e depois desfaz Mas te confesso que um beijo já me desperta O desejo do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso eu respeito Mas não quero mais Eu não quero mais te amar demais Me entregar demais pra você dizer que tanto faz Eu não quero mais Não quero mais Eu não quero mais te amar demais Pra sofrer demais por alguém que diz que tanto faz Eu não quero mais Não quero mais Mais uma vez Mais uma vez O nosso amor Se perdeu porque eu falei demais Mais uma vez Não tem valor E você quer me deixar pra trás Sem teu calor Tudo é pior Doente